Esse é o meu espaço de atendimento. Estou mostrando para vocês porque eu acho que é muito gostoso vocês verem o que acontece por trás das câmeras. É um pouco da minha intimidade. Eu não posso mostrar tudo porque tem muitos fundamentos aqui na casa. Então eu dei uma limpada, guardei, fiz os despachos que tinha que fazer e hoje está mais suave. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o meu altar. Aqui eu tenho a Mulambo, o assentamento dela. Aqui meu Bará, aqui atrás. Aqui simbolicamente a boneca representa a minha Cigana da Estrada. Exu, Exu Onan. E aqui eu vou fazendo os fundamentos. Aqui eu tenho Maria Padilha, o assentamento dela. E aqui tem as magias dela, tudo escondido debaixo da mesa. Aqui eu tenho outras entidades que eu cultuo, mas o dono da casa, o seu tranca-rua, o assentamento dele. E aqui, uma pombagira de uma filha minha. As sete saias, que eu cuido muito dela. E agora eu vou mostrar, essa é a parte da esquerda. Essa é a parte que eu trabalho com os Exus, com as pombagiras. Mas eu também trabalho com o ocultismo e com outros sistemas mágicos, tá? Então, aqui eu tenho o Vine, para quem conhece. Então, eu tenho um altarzinho para ele, onde eu faço as evocações. E aqui, é o altar de magia. É o altar do ocultismo. Eu vou mostrar para vocês, aqui um pouquinho dos meus servidores. Astarote, mamão. Aqui, só de olhar, a pessoa já sabe o que é. Ali, alguns outros servidores. Lilith, com as serpentes dela. Então, aqui é um cantinho de uíca, de magia, de ocultismo e de divindades. E aqui na frente, a mesa que eu faço meus atendimentos, né? Eu jogo meu tarô, eu faço minhas previsões e atendo meus clientes aqui. Então, essa sala, é a sala que eu faço os atendimentos, que eu atendo as pessoas, que eu faço as filmagens para o canal. E assim, a gente vai contribuindo com as pessoas. Mas, olha, eu quero dizer para vocês, que a espiritualidade é algo que a gente tem que estar sempre conectado. Quem, jacaré que dorme, vira bolsa. Não tem esse ditado? Então, a gente tem que estar sempre cuidando, para que nunca aquela dificuldade vire um problema. E eu espero imensamente contribuir com vocês. E deixe aqui nos vídeos o que vocês gostam, o que vocês querem. Se eu souber responder, eu vou responder. E não esqueçam de compartilhar e divulgar o canal. Ajudar o querido aqui, tá bom? Um axé para vocês. Abraços. E aí E aí E aí E aí E em